Fala meus amigos, tudo bem? Como é que os senhores estão? Olha só, vou dar um recado bem rápido pra você investidor, pra você que quer comprar uma fazenda. Escreva um negócio que eu vou falar aos senhores. 2024 é o ano para o comprador de fazenda. É o ano pra você que tá capitalizado, é o ano pra você que aguardou muito, pra você que tentou comprar em 2023, que tentou comprar em 2022 e não conseguiu. Esse ano de 2024 é o ano. Esse ano é o ano de você fechar um grande negócio. Diga aos senhores com tranquilidade. Nós sabemos que em 2023, 2022, 2021, o vendedor tomou conta da situação. Ele endureceu o preço da fazenda, as condições de venda. Agora, esse ano, a realidade mudou. 2024 é o ano do comprador de fazenda. É o ano pra você que tá capitalizado, é o ano pra você que tá pronto, preparado pra comprar uma fazenda, fechar um grande negócio. Nós temos grandes opções de fazendas à venda por esse Brasil lá fora. Trabalhamos pesado no estado do Tocantins, Minas Gerais, Triângulo e Neiro, Norte de Minas, Noroeste de Minas, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, região ali do Vale do Xingu. Nós temos grandes opções de fazendas à venda pra apresentar aos senhores. E falo com tranquilidade, esse é o ano pra você fazer um grande negócio, pra você comprar uma fazenda pronta, uma fazenda estruturada, uma fazenda já em operação. Esse é o ano pra você fazer um grande negócio. Então não perca tempo, meus amigos. O que eu quero dizer aos senhores é isso. Não perca tempo. Vamos pra cima, vamos com força total, vamos fechar um grande negócio. Eu estou à disposição dos senhores, sempre. Acabo de retornar de umas férias, estou com as energias renovadas. Estou 100% à disposição dos senhores pra gente ir em busca de um grande negócio. E nós podemos te ajudar em todo o processo de encontrar a fazenda, de analisar a documentação da fazenda, de fechar o negócio, de transferir pro seu nome, de começar a operação. Nós estamos à sua disposição. Nosso trabalho é sério, pautado no nosso compromisso, pautado na questão do respeito, da transparência, da honestidade. Nossos valores são muito bem fundamentados e são a base do nosso trabalho. São valores éticos, valores que vão te trazer grandes resultados com segurança. Segurança é o nosso lema. Qualquer coisa, me chama no particular. Vou deixar um link do meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Vai ficar um QR Code aqui no canto dessa tela. Peço aos senhores que se inscrevam nesse nosso canal. Fiquem conosco, nos acompanhem. Sempre estamos trazendo notícias do meio rural e sempre estamos trazendo anúncios de fazendas à venda. Esse ano é um ano que nós vamos anunciar muitas fazendas. E é um ano que eu vou te ajudar a fazer um grande negócio. Fico à sua disposição. Sucesso, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.